Se liga nesse vídeo a gente já fritou o lanche mais conhecido do Burger King, o Whopper, ficou uma delícia e dessa vez eu trago um novo pra vocês, comprei, tá na mão, olha só, é ele, Stacker, será que ele fica gostoso frito também? Vamos ver como é o Stacker aqui, olha só, bom, pãozinho, tem o bacon, olha o bacon aqui Faz toda a diferença né bro? Eu gosto, sinceramente, tem um cheddar, né, que a gente pode ver, olha só, mais um hambúrguer aqui mais um cheddar, é isso aí né, pão, hambúrguer, cheddar, basicamente isso com aqui um toque do bacon Agora é o seguinte irmão, vai passar ele aqui no nosso amigo ovo, olha lá, no esquema, certo? Bastante, lembrando, ó, chuchadaça, lembrando que tem que pegar em todo o hambúrguer aqui, certo? Abaixo dos lados, exatamente bro, cima, abaixo, lado, outro, perfeito, maravilha Aí depois de ser feito isso aqui, você vai dar aquela secada e vamos passar pra quem? Farinha panco! Farinha panco, ó Farinha deliciosa, né? Vai empanar sem, sem, ó, sem miséria, certo? Sem dó, sem dó, sem dó nenhum, ó Vai colocando em tudo aqui, ó Maravilha, ó Lembrando, ó, que o lado, ele sempre fica sem aqui Então você fica de olho, ó, e já vai girando, ó Pra passar em tudo, ó Faz o gira-gira, exatamente O gira-gira, girou Maravilha! Depois disso, quando tiver completamente empanado, ó Que nem agora, ó Você tá vendo, ó, tá completamente empanado Aham Você vai fazer assim, ó, dá aquela secadinha E bora nessa, Stacker Vamos nessa Olha só Já vamos fritando aqui, ó Vai dando aquele rodopio, certo? Olha lá Vai fritar de todos os lados Todos os lados, ó Vai passando aí o óleo, ó Certo? E deixa ele aí, ó Vamos nessa Vai virando De um lado pro outro Pode pegar bastante Maravilha! Já tá frito aqui, certo? E vamos passar ele pro nosso prato aqui Olha só como tá esse Stacker aqui Pelo visto, tá bem crocante Formou uma crosta Olha isso, que é isso Então chegou aquele momento especial Vamos experimentar Partindo então Vamos cortar aqui o nosso Stacker Olha só Olha só como ficou Isso aqui Meu amigo Cara Que lindo, né? Olha só Olha só Maravilhoso Permaneceu Olha o bacon Carne Cheddar Crostinha Todo empanado Meu amigo Chegou aquele momento, né? E vamos experimentar isso aqui Nossa, bro Deu pra ouvir também, hein? Esse barulho é sensacional Olha que combinação perfeita De verdade O Burger King não sabe o quanto de dinheiro Ele tá perdendo Com isso aqui empanado Fica uma delícia Se ele fizesse um lanche assim Já frito, né? Pronto Eles iam faturar muito mais Eu vou deixar o seu lanche Mas eu vou deixar o seu lanche Eu vou deixar o seu lanche